Vocês podem ver que a câmera já está até seguindo o meu rosto. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim ensinar a vocês a como você ativa o sensor de presença ou rastreamento inteligente, como você preferir, desta câmera lâmpada. Muita gente configura suas câmeras e só fazem a etapa inicial da câmera. Como por exemplo, não ativa o alarme, também não ativa a gravação no cartão de memória. E eu resolvi trazer esse vídeo para estar ajudando vocês a como você ativa o sensor de presença dessa câmera. Neste vídeo eu vou estar usando essa câmera aqui como exemplo, que é a câmera lâmpada. Inclusive, se você não tem uma câmera dessa, o link dela vai estar na descrição desse vídeo. E ela usa o aplicativo UC. Então se você tiver qualquer câmera com um aplicativo UC, você vai estar conseguindo seguir o nosso passo a passo. Lembrando que quando você tiver qualquer dúvida sobre câmeras, é só pesquisar no próprio YouTube, Rodrigo Ferrari, mais a sua dúvida. Por exemplo, Rodrigo Ferrari, como resetar a câmera lâmpada? Assim você vai estar encontrando nossos vídeos sobre câmeras que a gente grava por aqui e resolver a sua dúvida. O primeiro passo desse vídeo é você já ter configurado a sua câmera lâmpada. Se você tiver qualquer dúvida sobre isso, é só clicar no card que vai aparecer aqui em cima. Tendo a sua câmera já configurada, a minha câmera está aqui configurada. Tem duas maneiras que você pode chegar no mesmo local que a gente precisa. Você pode clicar aqui nos três pontinhos, em configurações. Ou na tela inicial, você clica o play na sua câmera e aperta na engrenagem de configuração aqui em cima. E você vai cair nesta tela aqui, que tem proteção inteligente, que é o que a gente vai usar. Gravações, lembra o que eu disse, muita gente instala a câmera, está vendo a imagem e não faz as outras configurações. Inclusive, se você tiver dúvidas sobre gravação no cartão de memória, é só você colocar o cartão na sua câmera, desliga ela e liga novamente. E o cartão de memória vai estar aparecendo no aplicativo. Tem imagem e som, configuração da luz branca, esta câmera que possui luz. A conexão, que é muito importante para essa configuração de proteção inteligente, para você receber as notificações no seu celular. Então a gente vai estar começando pelas conexões. Então você vai vir em conexões, se a sua câmera estiver no modo AP, você vai ter que conectar ela na sua rede Wi-Fi. E só para alertar vocês, esta câmera só consegue se conectar na rede 2.4G, ela não conecta na rede 5G. A minha, como vocês podem ver, já está conectada no meu Wi-Fi. A segunda configuração, a gente vai em proteção inteligente. Entrando em proteção inteligente, a gente vai ativar esta opção. Como vocês podem ver, já vem com algumas pré-definições ativadas. Uma delas é o rastreamento móvel. Se a sua estiver desligada, é só você ativar este rastreamento. Vocês podem ver que a câmera já está até seguindo o meu rosto. A segunda configuração que você tem que fazer, é alteração de tela. Que tem fechar, baixa, média e alta. Eu deixo sempre em alta, que ela vai estar identificando uma pessoa. E vai estar seguindo esta pessoa que passar na frente da sua câmera. É só apertar em salvar. E se você tiver uma câmera e não passa muitas pessoas nesse ambiente. Você pode estar ativando as notificações para chegar uma notificação no seu celular. Na última opção, notificações de mensagem. Se estiver desativada, você ativa. Porém, tem que fazer uma configuração extra. Você vai em configurações do seu próprio celular. Estou aqui nas configurações do meu celular. Este daqui é um iPhone. Mas se você tiver um Samsung, é só pesquisar na barra de pesquisa das configurações. Pelo aplicativo UC. Encontrei o meu aplicativo UC. E aqui, como vocês podem ver, tem notificações também. A gente vai apertar em notificações. O meu está desativado. E a gente tem que ativar esta notificação. Eu vou apertar em permitir notificações. Assim, quando uma pessoa passar na frente da câmera. Ela vai estar notificando em até 10 segundos a movimentação do meu ambiente. Com este sensor de presença ativado. Se a sua câmera tiver luz, igual a esta daqui. Você pode ativar a luz branca dela. Quando ela ver um movimento. Se estiver escuro no ambiente. Você aperta em luz branca de alarme. E ativa ela também. Como o ambiente aqui está claro. A luz dela não vai acender. Mas se o seu ambiente estiver escuro. Ela ver um movimento. Ela vai estar ativando a luz. Tem alarme e campainha. É quando você vai viajar ou algo do tipo. Você pode colocar este alarme de campainha. O nosso está desligado. Mas você pode ligar aqui em período de guarda. Coloca o horário que você quer este período de guarda. Vamos supor das 22 horas. Até as 7 horas da manhã. Quando chegar este horário. Ela vai estar no período de guarda. Se passar alguém na frente dela. Ela vai estar ativando o alarme. Mas a gente tem que ativar aqui o alarme de campainha. Como vocês podem ver. Está desligado. Mas pode colocar de 1, 2, 3 minutos. Você escolhe o tempo que ela vai estar apitando. Que é um som muito alto. No meu. Eu não vou estar ativando aqui. Mas se você precisar. Você pode estar ativando no seu. Então é isso pessoal. Como vocês podem ver. A câmera está seguindo o meu rosto aqui. E está perfeitamente conseguindo me seguir. Eu espero que eu tenha resolvido a sua dúvida. De como ativar o sensor de presença da sua câmera. E se você estiver montando o sistema de monitoramento na sua casa. Eu vou deixar o link desta câmera. E de várias outras que eu recomendo aqui no canal. Com ótimo custo benefício. Para um sistema de segurança aí da sua casa. Lembrando que se você comprar por esse link. Você não vai estar pagando nada mais por isso. E vai estar ajudando o nosso canal. A continuar trazer vídeos por aqui. Para ajudar mais pessoas. Se esse vídeo te ajudou. Não esqueça de deixar o seu like. E também se inscrever aqui no nosso canal. Para não perder os nossos próximos vídeos. Pela sua atenção. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.